Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e caso você já teve um smartphone com tela curva como o Galaxy Note 8, 9, 10 ou um Samsung da vida ou qualquer smartphone que tem aquela curvinha no final da tela provavelmente você já ouviu falar da película UV, aquela película que você joga um líquido em cima da tela joga a película e passa uma luzinha para secar. Nesse vídeo eu vou trazer a minha opinião a respeito dela depois de ter utilizado durante quase um ano essa película e não só uma, várias. Mas antes da gente começar, lembrando, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo e se quiser estar adquirindo gratuitamente um Redmi Note 8T tá rolando um sorteio lá no Instagram e eu vou deixar aqui na descrição o link e passando aqui na tela o meu Instagram procura lá o último post que eu fiz que é a respeito do sorteio que vai ser dia 25 e não se esquece você tem que curtir, compartilhar e marcar duas pessoas, não no meu post, mas sim no post do André que vai estar lá na descrição, beleza? Bora começar! Faz mais ou menos um ano que eu utilizo um Galaxy Note 9 como smartphone pessoal principal e ele, como vocês sabem, ele tem essa curvinha aqui na tela então eu fui e comprei a película UV para estar utilizando nele isso faz um bom tempo quando eu comprei a primeira película e eu coloquei ela na tela da maneira correta e ela fixou super bem no início eu coloquei o líquido no centro, derrubei o líquido, né? no caso, coloquei a película e passei a luzinha durante 5 minutos para ter certeza que ela ficou bem fixa tudo bem, a película grudou certinho, etc mas depois de alguns dias, mais ou menos uns 5, 7 dias começou a aparecer pequenas, como que eu posso falar para vocês? pequenas bordas saindo aqui, aqui do outro lado também isso vinha acontecendo na primeira película então eu achei que era defeito aí eu fui, depois de um tempo ela começou a descolar muito saí aqui um pedaço, quase por meio da tela aqui descolando isso sem eu derrubar o celular, sem fazer esforço sem deixar no sol, sem tomar água, sem mergulhar, nada eu praticamente usava o smartphone normalmente com uma capinha que nem encostava na película e ela começou a acontecer isso então eu achei que era defeito, que eu tinha colocado errado, etc fui lá, troquei, comprei a segunda película a segunda veio trincada, troquei, comprei a terceira coloquei a película, funcionou durante uma semana, duas começou a aparecer novamente essas bordas em volta soltando, comprei a quarta e continuou soltando em volta depois de uma, duas semanas e comprei a quinta e por último que foi a quinta que eu tive com esse smartphone coloquei, depois de uma semana mais ou menos começou a se soltar isso mostra que a película UV não fixa muito bem nas laterais então fica atento aí, porque ela custa caro é mais ou menos uns 30 reais a película e não foi só no meu smartphone, tá galera a minha esposa utilizava um Galaxy Note 8 e eu também tinha comprado uma película UV para ela não só uma, eu comprei três para o celular dela então faz as contas aí, três vezes três, mais quatro, cinco do meu imagina quanto eu não gastei em película então uma dica para você, se você tem um smartphone Samsung Galaxy ou um smartphone que tem a tela curva compra aquela película que cobre a tela toda, só que ela é colada em volta é melhor porque ela não vai descolar ou você compra aquela película em gel que é aquela que parece um silicone ela não protege contra impactos, mas já é uma proteção contra riscos muito bacana eu, por último, eu cansei de utilizar essa película eu acabei arrancando, se você dá uma olhadinha aí desde o início do vídeo eu estou sem nada na tela porque eu compro a película e uma semana dá problema eu compro outra película e uma semana dá problema eu ia levando desse jeito até eu enjoar e parar de comprar essas películas e eu testei mais de uma marca, tá? não foi só uma marca não eu testei a Gamastro e uma outra que tinha venda aí pelas lojas do Brasil, beleza? então é isso galera, eu espero que eu tenha ajudado você deixa seu like, se inscreve no canal ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo e não se esquece o sorteio está rolando no Instagram dia 25 de dezembro é o sorteio final, beleza? muito obrigado por ter assistido eu espero ter te ajudado tchau! 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 Tchau!